O ovo está vazio? Como assim vazio? Esse ovo é do Rex. O que está fazendo aqui? Hyder? Rex? Lin? Eu me distraio cinco minutos e vocês já aprontam. Essa brincadeira não tem graças, Dino. Já podem aparecer. E ainda não sabem nem se esconder? Olha lá o ovo amarelo. O ovo está vazio? Como assim vazio? Esse ovo é do Rex. O que está fazendo aqui? Não pode ser. Não pode ser. Porque o ovo está vazio e jogado aqui. Onde eles se meteram? Não pode ser. Calma. Eu preciso manter a calma. Eu vou seguir a trilha. Eles não podem ter ido muito longe. Cadê esses dinos? Espero que não tenham se metido em nenhuma encrenca. Ah, acho que estou vendo os ovinhos ali na frente. Dino! Vocês estão aí? Ahá! Você nos achou! Uhul! Foi muito fácil. Você é bom nisso. Que susto vocês me deram! Achei que tinha perdido vocês. Foi só uma brincadeirinha. Mas peraí! Cadê o Rex? Ele não estava com vocês? Estou aqui! Gostou? Então inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Aí você está aqui photographs. Que susto! M implementation. M acknowledge. M用 â senão ou o рублей. Música. Obrigado.